A luta para conter o vírus ébola levou as autoridades da Libéria a criar cinco novos centros de tratamento dedicados a pacientes com a doença. Cada uma das unidades de saúde vai contar com pelo menos 100 camas. Um vai localizar-se nos arredores da capital, Monrovia, onde o residente aprova um novo projeto contra o vírus mortal. Penso que é a forma adequada, a melhor abordagem. A luta contra o ébola não é a nível nacional, é ao nível das comunidades que deve ser feita. Acho que ao começarmos com este processo vamos todos lutar para empurrar o ébola para fora da Libéria. Desde que em março foi registrada a primeira vítima desta epidemia, já morreram 1.552 pessoas e um total de 3.069 casos. O Benin ainda não conheceu qualquer caso, mas as autoridades não olham a meios para prevenir eventuais surtos. O governo estabeleceu postos de controlo nos aeroportos e nas fronteiras e começou a dar formação sobre a ébola a 60 funcionários de saúde. Para já a situação nos principais países afetados está fora de controle.